Você está vendo Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Eu estava acostumada Guardando você As flores na janela Do que me cantavam Por causa de você Olhe, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida É um sonho Nós somos o amor Este, meu bem, por favor Não deixe o meu mal É falta de Deus E abraça e simplesmente Não fale, não lê Não chore, meu bem Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Levar outra vez Me abrace e simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore Mas Obrigado.